Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo de HCM. Estamos aqui contemplando mais um off aqui entre Sumaré, Hortolândia e Montemor. Isso aqui é a rota da galera que anda de bike. Estamos aqui visitando uma das nossas propriedades aqui na região, já aproveitando para fazer aquele passeio off aqui, pegar um pouquinho de estrada de terra. É como diz o ditado, se tem a opção de a gente ir por estrada de terra, por que a gente vai por asfalto? Não é nada de off pesado, é só uma estradinha de terra tranquila mesmo, só para a gente não perder o costume, né? Poder fazer aquele contra-esterço lá, só para brincar mesmo, para a gente não perder o costume aí. O trecho aqui é bem curto, a estrada é boa, como vocês podem ver. Passa carro, aí é um SUV bem baixo, passando aí, tranquilo. Mas a gente aproveita para dar aquela brincada para ter na areia, ó. Fazer uns contra-esterço, dar uma aceleradinha. Um treinozinho bem de leve de off-road. Choveu aqui, a terra está bem compactada, isso aqui quando está seco tem bastante areia. Fica até mais divertido, né? Hoje como está molhado, a moto não joga tanto, a gente acaba nem fazendo muito, muitas graças aí, ó. Mas é da hora, dá umas esquemadas de embreagem, fazer os zigue-zague desviando das poças d'água. Da hora. Tudo isso aqui, pessoal, aqui, ó. Pertinho aqui, ó, entre Sumaré, Hortolândia e Montemor. Aqui é a rota de ciclistas. Bem tranquilo aqui. Aí tem vários ramais, ó, que ligam as propriedades aqui. Essa é a estrada principal, ela vai até sair em Hortolândia, ó. Bem divertido aqui. E a Teneré, para ela matar a saudade um pouquinho da terra, porque ela não tinha pegado terra esse ano ainda, né? 2023. A Teneré não tinha pegado terra ainda. Então, só tinha em 2024, né? Tô bugando aí nos anos, né, cara? Ó, opa! Deu uma escorregada legal. Ó, 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 ó. Contra as terras de terceira, vamos? Curva, né? Não pode fazer muita gracinha aqui não, porque aqui também é estrada de ciclista, né? Então tem bastante ciclista passando. A gente tem que tomar cuidado, porque é para a segurança de todos, né? Então vamos também abusar para colocar segurança de ninguém em risco. Tá chovendo lá pro lado de Campinas, hein? Não vamos passar dentro da lama, porque nós não estamos com calça apropriada para off-road. Nós estamos com calça normal. Se essa lama vermelha pega, já viu como que fica, né? Galera, aqui seguindo a esquerda aqui, a gente sai lá no Jardim Amanda. E aqui seguindo a direita, a gente vai pro Jardim Colina, Monte Moro. Tudo isso aqui é... Isso aqui é, como diz o ditado, é tudo quintal do GXM. A gente roda tudo isso aqui. E acabou. Vamos chegar no asfalto já. Acabou o off. É isso aí. Só um videozinho aí, trazendo mais um offzinho para vocês de leve aqui, beleza? Tamo junto aí. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.